Bom, já é difícil decidir quando você vai montar uma máquina nova e um computador se você vai usar um processador Intel ou se você vai usar um processador AMD. E fica aquela pesquisa, vai para um lado, vai para o outro. E vamos imaginar agora o seguinte, você já decidiu que vai usar um processador AMD, que foi o meu caso. E agora vem uma outra pedreira. Qual placa-mãe que eu vou usar para esse processador AMD que eu escolhi aqui? Como eu vou montar um Ryzen, eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco da minha experiência no momento de decidir pela compra da placa-mãe e mostrar passo a passo para vocês um guia para que vocês possam escolher a placa-mãe que melhor vai atender a sua necessidade. Bora lá? Primeiro eu acessei o site da AMD aqui. Estou na página inicial, vou vir aqui em processadores, desktop, Ryzen. Então está aqui a linha de processadores que eu escolhi. Aqui está a linha completa. Eu estou montando um Ryzen 7 1700, mas você pode usar essa aula para montar um Ryzen 5 ou um Ryzen 3. Eu não vou falar dessa linha de processadores aqui top, por um quesito bem simples. São processadores aí na faixa dos 4, 5 mil reais, que fogem um pouquinho do meu poder aquisitivo no momento. Quem sabe aí quando eu ganhar na loteria. Então vou falar aqui especificamente de placas-mães para a linha Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 3. Essas placas também servem aí para a série nova de processadores da série A e Atom. Mas raramente alguém vai montar uma série A ou Atom. Hoje em dia vai ficar mais nessa linha aqui do Ryzen 3 ao Ryzen 7. Vamos lá aqui. Tem uma parte aqui dizendo, ó, plataforma com soquete AM4, que é o encaixe do processador na placa-mãe para a AMD Ryzen. Saiba mais. Vou clicar aqui no saiba mais. Para você não dar todo esse rolê, eu já vou deixar esse link aí na descrição do vídeo. E vamos lá entender agora como é que funciona. A AMD vai separar as placas-mães por chipset. A mais top é a X470. Depois vem a X370. Depois vem a B350. Depois vem a A320. E essa, para nós, que vamos montar uma máquina, seria a escolha mais simples. Ainda ali mostra aqui a A300 e a X300, que são placas-mães num formato mais compacto, que não é bem o nosso caso aqui. Vamos montar computadores normais, hein? Então, vou começar aqui pela A320. Já vou mostrar algumas placas-mães aqui para vocês, mas antes vamos ver o que a AMD fala. O chipset AMD A320. Vamos entender o chipset como o cara que controla a relação entre o processador e a placa-mãe e algumas funcionalidades que eu tenho lá na minha placa-mãe. Então, quem usa o chipset AMD A320 na sua placa-mãe vai ser um pessoal que está procurando reprodução de mídia e computação essencial. Vamos entender computação essencial como o Office, navegar na internet, assistir vídeos no YouTube, o uso normal de uma máquina aí, inclusive uma máquina para uma empresa ou para uma casa, por que não? Vamos lá. Para usuários plug-and-play, que só precisam que o PC funcione. O chipset A320 da AMD oferece uma plataforma estável e simples e opções de conectividade e largura de banda mais do que o suficiente para satisfazer a demanda de usuários, residenciais e fãs de mídia. Então, seria o chipset de entrada, a opção mais barata da AMD. Vamos conhecer algumas placas. Eu abri aqui o site da Pichal, escolhi a Pichal porque no momento que eu pesquisei para comprar a placa para mim, foi um site que eu encontrei as placas-mães mais baratas aí no mercado, mas você pode pesquisar em qualquer outro site, é só para fins didáticos aqui. Só para compartilhar minha experiência com vocês, comprei a placa-mãe numa sexta-feira, escolhi a entrega já de log, recebi a placa-mãe na segunda-feira. É isso mesmo, comprei na sexta de tarde, recebi na segunda-feira de manhã, não tenho nada a que reclamar da entrega. A loja foi super rápida, prática e simples. Estou recomendando a Pichal. Lembrando que eu não estou recebendo propaganda nenhuma, nem nada, você pode fazer sua pesquisa na internet aí e encontrar aí a loja da sua preferência, não tem problema nenhum. Inclusive, se você preferir uma loja física, eu particularmente fui na Santa Efigênia e só tenho reclamações. Muvocado de gente e tudo muito caro. Mas absurdamente mais caro, no mercado livre também estava mais caro, mas está aí, vou usar como referência o site da Pichal. Quando eu vou comprar uma placa-mãe aqui, já volto nesse assunto do A320 com vocês, que é um chipset para computação convencional, dá uma olhada. Eu tenho que ver as características. Quais características eu quero numa placa? Eu posso filtrar por características? Eu posso filtrar pelo tipo de memória que essa placa aceita, pelo formato da placa, placas ATX, que seria o formato padrão, placas menores como a Mini ATX ou Micro ATX, ou placas maiores como o Xtend ATX. Eu posso escolher pelo soquete do processador, que é o meu caso aqui. Eu estou comprando placas para o soquete AM4, que é para a linha Ryzen, que eu já comentei com vocês. Eu posso escolher pelo fabricante, algumas pessoas têm preferência de um fabricante ou outro. Eu mesmo tenho alguns fabricantes que eu gosto bastante, outros que eu nunca usei. E também pela faixa de preço. É importante entender que o preço influencia, porque você tem um orçamento para montar um computador completo e a placa-mãe vai compor esse orçamento. Então, os recursos que a placa tem, a qualidade, o fabricante, a beleza da placa vai entrar aí na jogada, chances de upgrade futuro, recursos que a placa tem ou não, e logicamente o valor. Mas eu foquei aqui no chipset, porque vai ser pelo chipset que você vai definir a placa-mãe para o seu próximo Ryzen. Vamos lá então para a primeira placa-mãe. Lembrando que eu estou escolhendo uma placa-mãe agora A320, que seria a placa-mãe aqui convencional, a mais simples para um Ryzen. Vamos voltar lá. Eu separei primeiro uma placa-mãe da Biosistar. Vou ser sincero, nunca usei essa marca, mas é a placa-mãe mais barata que eu encontrei para Ryzen. R$ 261,00 se você comprar parcelado, e R$ 230,00 se você comprar à vista no boleto com 12% de desconto. Só para fins didáticos aqui, eu vou usar o preço à vista no boleto até o final do vídeo, e aí você vê aí na parte de cima o preço parcelado. Vamos lá. Essa placa-mãe tem um chip A320. Vamos dar uma olhadinha aqui na placa? Olha que legal, ela tem apenas dois bancos de memória, dá para ver na foto, então eu vou ficar limitado aí a 32GB de memória. Ela tem apenas um banco para a placa de vídeo, isso mesmo. Você não vai poder colocar mais de uma placa de vídeo. Lembrando que a série 1 dos Ryzen, por exemplo, o 1700, o 1800, o 1700X, não possui vídeo integrado. Já a série 2, você encontra alguns modelos com a PU, ou seja, com a GPU integrada no processador, e aí você vai poder usar um recurso aqui do vídeo on-board da placa-mãe. É lógico que quem compra uma placa-mãe mais barata dessa pode estar interessado em usar o vídeo on-board. Aí você teria que usar, logicamente, a segunda geração e prestar atenção se a BIOS da placa está atualizada para a segunda geração lá na descrição da placa em si. Mas vamos ver. É a placa mais barata aqui. O que ela tem para mim? Seis meses de garantia. O formato é micro ATX, então cabe num gabinete relativamente pequeno. Ela não tem suporte a duas placas de vídeo. Tem apenas dois slots de memória, totalizando o máximo de memória de 32 GB, dois pentes de 16 GB. Não suporta o SLI nem o Crossfire para você colocar duas placas de vídeo. E tem quatro portas SATA. Então seria a opção mais econômica aqui. Se eu rolar aqui, eu vou ver toda a descrição da placa. É uma placa bonita, na minha opinião. Esse preto com amarelo sempre fica legal. Vocês vão notar aqui que o resfriador aqui do chipset bem discreto, bem pequenininho, modesto. A parte do circuito regulador de tensão aqui não tem nenhum acabamento para melhorar aqui a dissipação térmica porque essas placas A320 são bloqueadas para overclock. Isso mesmo. Você não pode fazer overclock nesse tipo de placa. Se você procura overclock, o chipset A320 não é uma opção para você. É, de novo, uma máquina simples para alguém que quer um computador simples. Um computador convencional. Ele vai mostrar aqui alguns recursos que a placa tem. Por exemplo, ela tem uma parte de áudio destacada aqui com capacitores próprios para áudio que é interessante. Ele vai mostrar todas as características da placa aqui. Os conectores SATA, USB 3.1 de primeira geração. Então está aí a primeira opção que eu separei para vocês por R$ 230,00. Eu vou mostrar agora uma segunda opção. Ah, Leandro, eu não conheço a Bios Star. Tudo bem, vamos para a ASUS Prime. É possível que você não conheça o fabricante ASUS, né? Um dos maiores fabricantes de placa-mãe. Se você olhar essa placa, ela é muito parecida com a outra placa lá. Lógico, um outro layout. Essa aqui é mais preta e branca, mais corintiana aí. Mas você vai ver o áudio destacado aqui no cantinho da placa. Você vai ver que ela não tem dissipação de calor aqui no circuito regulador de tensão. apenas dois bancos de memória. De novo, eu vou ficar limitado aí a 32 GB de memória. Anticipador de calor bem discreto aqui no chipset. Um slot só de placa de vídeo. E dois slots PCI Express 1X aqui. De novo, a ideia de uma placa simples. Já vou ver aqui na parte dos conectores opção VGA para um vídeo on-board mais antigo e HDMI. As USBs aqui, 3.0. Áudio comum. Vamos dar uma olhada aqui na descrição da placa. Suporta o Ryzen e a sétima geração da série A. Suporta CPU de até 8 cores. O chipset A320. 32 GB máximo de memória. Gráfico integrado para os processadores que possuem essa opção. Lembrando que a série 1 dos Ryzen não tem gráfico integrado. Então você vai precisar de uma placa de vídeo se escolher um processador da série 1. Ele vai mostrar aqui os slots de expansão. A placa de rede. O áudio. O áudio comum da Realtec. Eu vou voltar aqui. É um pouquinho mais cara que a outra. Essa está 287. Enquanto a outra está 230. Mas aqui uma placa da ASUS. Uma placa interessante. Então aí eu mostrei dois modelos de placa-mãe que usa A320. Vamos voltar aqui para a plataforma da AMD. E vamos para o próximo chipset. O B350. Agora sim um chipset de alto desempenho e flexibilidade. Segundo a AMD. O chipset B350 é perfeito para usuários avançados. Que valorizam a flexibilidade e o controle de overclocking. Então aqui eu vou ter uma placa onde eu posso aumentar a velocidade do processador. Já que todas as processadoras da linha Ryzen são destravados para overclocking. Mas não precisam de máxima largura de banda do PCI Express exigida para a configuração de várias GPUs. Ou seja, você não vai usar mais de uma placa de vídeo. Se você vai usar apenas uma placa de vídeo. Quer fazer overclocking. E quer ter um chip de maior desempenho. O B350 é uma excelente escolha. Já que ele vai ficar aí numa relação custo-benefício intermediário. Vamos conhecer algumas placas com chipset B350. Então eu separei aqui para vocês primeiro uma placa da Gigabyte. A Gaming 3. Ela custa por volta de R$ 538. Então ela é mais cara que as placas-mães A320. Mas também são mais baratas que as placas X370 que eu já vou falar já já. Só de olhar a placa você já vai ver alguns recursos bem interessantes. Já tem quatro bancos de memória. Então eu vou poder chegar aí a 64GB de memória. Você vai observar aqui que no circuito regulador de tensão aqui. Eu já tenho um acabamento aqui para dissipar o calor. Já que essa placa bem permite overclocking. Vou ver o áudio destacado. Você vai ver com o acabamento da placa. Beleza da placa mais enquentada. Você vai ver um slot M2 aqui. Que é bem interessante aqui para você colocar SSDs. Você vai ver que essa placa tem mais porta SATA. Essa placa está no formato Micro ATX. Vou mostrar um pouquinho mais a descrição aqui. Controle de fan. Tem uma placa de rede especial para te dar mais desempenho da Realtec. Gigabit. Bem interessante. O suporte para M2 que eu já comentei para vocês. Para você chegar com taxas até de 32 gigabits por segundo no cartão aqui. SSD. Tem USBs 3.1 de segunda geração para você ter mais velocidade. Até 10 gigabits por segundo. E aqui está toda a característica da placa incluindo aqui o suporte a 64 gigas. E todas as portas que eu comentei aí no vídeo. Nota uma placa bem interessante aqui. Já com uma pegada gamer aqui. Já com uma pegada melhor. Uma placa intermediária. Vamos ver uma outra. Eu separei uma ASRock AB350 Gaming K4. Uma placa de 669 reais. Então ela é um pouco mais cara do que a versão da Gigabit. Mas tem alguns recursos bem interessantes. Primeiro é uma placa muito bonita. Dá para ver que ela tem um layout mais agressivo aqui. Dissipadores de calor aqui no circuito regulador de tensão aqui nas duas partes. Você vai ver um layout muito bonito preto e vermelho. Eu acho essa placa muito bonita. Quatro bancos de memória. Também no formato ATX. Seis satas. Vamos ver aqui algumas características. Ela já tem esse lance do RGB LED. Que chama atenção para quem é gamer. Lembrando galera que luzinha não vai deixar o desempenho melhor. Mas agrada a vista aí. Fica mais bonito de olhar a máquina. Você vai ver que ela já tem aqui o slot. Onde vai a placa de vídeo aqui. Com uma blindagem. Para suportar placas mais pesadas. Então se você vai ter uma placa de vídeo mais pesada. É interessante esse recurso. Ela vai ter aí uma placa de som. Som de blaster. Então a qualidade de som aí. Melhor no micro. Já tem um USB tipo C aqui na saída. O que é bem interessante. E aqui tem todos os recursos da placa. Para você ler com calma aí. A descrição. E conhecer um pouco mais sobre a sua futura placa mãe. Vamos lá agora para outro chipset. Então vou voltar aqui no site da AMD. Agora vamos para o X370. Que na minha opinião é a escolha do entusiasta aí. Ou seja. É a escolha de quem quer mais recursos. E vai pagar mais pela placa. Segundo AMD. Para viciados em overclocking. E controle que precisa de uma plataforma robusta. O chipset AMD X370. O X370 oferece controles abrangentes. De baixo nível. Que permite configurações de duas placas de vídeo. Então é o primeiro chipset que permite você usar. Duas placas de vídeo em conjunto. Graças ao slot PCI Express 3.0. Então vamos lá conhecer. Algumas placas mães que usam aqui o chipset. X370. A primeira que eu separei aqui. É uma placa mãe da Gigabyte. A Oros. Eu vou clicar para vocês verem a placa. Cheia de LED. Cheia de recursos. Vocês já vão ver que agora eu tenho uma placa mãe de preço. Superior aqui. 819 reais. Já estou numa faixa de preço diferente. Eu vou ver o acabamento da placa muito melhor. Aqui agora você vai ver um grande dissipador de calor no chipset. Você vai ver mais slots PCI Express. Já que esse chipset permite que eu use duas placas de vídeo em conjunto. Você vai ver um acabamento aqui no áudio melhor. Você vai ver um acabamento aqui na parte do painel traseiro da placa mãe muito melhor. A dissipação térmica aqui do circuito regulador de tensão perfeita aqui. É uma placa para overclock. E LEDs e muitos recursos extras que você não encontra nos modelos mais básicos. Vamos lá. Garantia de um ano. Formato ATX. Suporta Crossfire x3. Por isso eu tenho três slots aqui. Para poder colocar até três placas de vídeo AMD. Se você for usar placas de vídeo Nvidia, o SLE é para duas placas. Só pode usar os dois primeiros slots aqui. Note que os slots das placas de vídeo são reforçados. Para suportar placas mais pesadas, placas mais caras aí. Vamos dar uma olhada nas informações aqui. É uma placa muito bonita. Olha lá todas as características de RGB. Aí a placa vai piscar que nem uma árvore de Natal. Lembrando mais uma vez que placa que pisca não quer dizer desempenho. Mas nesse caso é uma placa de altíssimo desempenho aí. A qualidade dos componentes são perfeitas. Controle de cinco ventiladores. Olha aí tudo que tem direito. A parte de áudio inteligente. Um chip de áudio especial aí. Para você ter uma qualidade de som bem melhor. Então são vários recursos que essa placa traz. Para quem está interessado em ter mais desempenho aí. Uma placa mais cara também. Eu separei uma versão que usa o mesmo chipset também da Gigabyte. Olha lá. X370 só que agora é uma Game K3. Uma placa mais modesta. Nota que ela já tem aqui uma característica mais discreta. Você já não vai ver aquela parte aqui tampando essa parte traseira aqui. Mas vai ver várias características bem interessantes. Slots blindados aqui. Quatro bancos de memória. Deixa eu mostrar a parte traseira aqui. Já vai ver um áudio 7.1 com saída óptica. Já vai ver aqui USB de geração 3.2. Ainda ver aqui a parte do conector aqui PS2 para teclado e mouse antigo. Vou dar uma passada. É uma placa mais barata. Lembrando que eu estou falando de uma placa de 728. Tem o controle de cooler. A parte de LED aí. A placa também pisca inteira. A placa de rede mais rápida. Suporte para o M2. Entre outras características que vão tornar essa placa uma placa interessante aí. Então duas versões da Gigabyte. Mas vamos lá. Tem mais placa aí. Separei uma placa Fatality das Rock. Também chipset X370. Olha que placa bonita aqui. E entre os recursos dessa placa. Vamos lá. 12 meses de garantia. Formato ATX. Pode fazer crossfiring com duas placas. Ou SLI com duas placas. Tem 10 portas satas. E quatro bancos de memória. Chegando a 64 GB de memória aí. Uma placa muito bonita. Eu acho muito bonito o espelho dessa placa também aqui. Que não vem prateado. Vem preto e vermelho aqui. Tem toda a especificação da placa aqui. Dá uma... Lida que você vai ver que é uma placa que é cheia de recursos. Mais uma placa cheia de recursos. Tem o seu preço aí. R$ 759. Separei mais uma placa aqui X370. Dessa vez uma placa de R$ 1140. Uma Asus ROG Strix. Que placa bonita. Olha lá. Anticipador de calor aqui bem legal. Tanto no chipset quanto aqui na parte do circuito regulador de tensão. Uma capa fazendo um acabamento aqui. Dois slots reforçados aqui PCI Express. Para você colocar duas placas de vídeo. A parte de áudio aqui diferenciada. Vamos ver aqui algumas características dessa placa aqui. Olha que placa bonita. Muito bem desenhada. Não tem como não gostar do mouse Strix. Uma placa ROG aí para games. O chip Intel Gigabit Ethernet para você ter desempenho na placa de rede. A parte de controlação de iluminação de LED. Aí a placa tem uma parte que pisca aqui. Bonita o áudio destacado aqui para você ter uma qualidade. Aqui dá para ver até uns capacitores próprios aqui para áudio. Que é uma característica da maioria das placas X370. Ele tem o conector USB 3.1 no painel frontal. E algumas características aí para games. Que são interessantes. Lógico. Uma placa de uma faixa de preço mais agressiva aqui. E eu separei mais uma X370. Fique com raiva. Mas uma placa de R$ 2.000. Isso mesmo. R$ 2.000. Uma ASUS ROG Extreme. Olha que placa. Uau. Toda RGB aqui na parte de baixo. Com luzinha. Grandes dissipadores de calor aqui no circuito regulador de tensão e no chip 7. E tudo que você pode querer de uma placa aí com o chip X370. É lógico que é uma placa com custo bem agressivo aqui. São várias características aí. USB tipo C. Entre outras características que pode interessar aí o entusiasta. Mas calma. O X370 não é o chip 7 mais poderoso no momento da AMD. Eu ainda tenho o X470. Primeiro eu vou deixar bem claro que tudo que você tem no X370, você tem no X470. Um pequeno detalhe. Você vai ter uma tecnologia nova que é o AMD Store Mi. Ou acho que é assim que se pronuncia. Store Mi. Eu vou abrir aqui em uma nova guia para vocês terem uma ideia do que é. É uma tecnologia de armazenamento. Você pode ler aqui todas as informações. Que basicamente vai fazer o seguinte. Ele vai combinar o seu SSD com o seu HD em uma única unidade. E ele vai definir para você de forma automática. Aquilo que você mais usa ele vai mandar para o seu SSD. E aquilo que você menos usa ele vai deixar no HD convencional. Você vai ter uma única unidade lá. C dois pontos. E esse C dois pontos vai ser o seu SSD, por exemplo, de 120 GB. E o seu HD, Seagate Barracuda de 2 TB. E ele vai automaticamente definir o que ele manda para o SSD. Aquilo que você mais usa. Windows, o jogo, o aplicativo que você mais usa vai ficar no SSD. E o restante das informações no seu HD. Criando com isso um ambiente onde o usuário não precisa se preocupar. O que ele vai deixar no disco caro. E o que ele vai deixar no disco barato. Onde o Giga custa menos, onde o Giga custa mais. É uma tecnologia nova. Eu particularmente ainda não usei. Se você tiver interesse nessa tecnologia em questão. A plataforma X470 é a plataforma para você. O restante dos requisitos são exatamente os mesmos. Separei algumas placas também. A primeira aqui uma MSI X470. As placas da MSI tem um acabamento impecável. Entraram só agora. Mas você encontra também dos outros chipsets placas da MSI. Olha lá, grandes dissipadores de calor aqui no regulador de tensão. Um acabamento muito bonito aqui. O áudio destacado. LEDs. Uma placa preta e vermelha. Eu acho muito bonito. Um slot aqui reforçado. Essa placa chama a atenção por ter mais slots. Você vê aqui. Se você quer colocar várias placas de expansão aqui. Essa placa é interessante. 12 meses de garantia. Formato ATX. Faz crossfire. Ou seja, duas placas de vídeo. Quatro bancos de memória. Vamos dar uma olhada nas características aqui. Muito bonita a placa. Uma placa toda desenhada para gamer. As portas satas aqui. O painel traseiro aqui preto. Todo desenhado aqui. Com USB tipo A, vermelho e tudo mais que você pode querer uma placa. E o som também com capacitores próprios aqui para áudio. Eu separei mais uma placa aqui. X470. Uma placa mãe Asus ROG Strix. X470 Game. Olha que placa bonita. Republic of Games aqui. Já cansei de falar sobre os requisitos. Vocês já devem ter observado. Vou dar uma passada aqui para vocês verem lá. Uma placa bonita. Toda RGB. Vai ficar um gabinetão lá chique. Uma placa de desempenho com áudio. Todas as características aí na M2. Aqui no caso dois bancos de M2. Para quem quer fazer RAID aí. Som destacado. Controle de luzes e tudo mais que você pode querer. Numa placa mãe de R$ 1.000. E por último aqui mais uma placa mãe de R$ 1.500. Dessa vez uma MSI X470 Game M7. Uma placa muito bonita com essas cores RGB aqui na parte de trás. Dissipadores de calor. Esse acabamento aqui na placa fantástico. Aqui próximo ao chipset. Também as características muito parecidas a X370. Aceita toda a linha Ryzen. Com todas as características que você pode esperar de uma placa game aí. Bom, logicamente que eu não mostrei todas as placas possíveis. Mas eu queria que vocês entendessem um pouco sobre essa diferença entre as plataformas X470, X370, B350 e A320. Lembrando pessoal que a decisão final é uma questão muito pessoal. É gosto, marca que você gosta, os recursos que você precisa em uma placa. O quanto você pode pagar por essa placa. Lembrando que você não vai comprar só a placa mãe. Tem processador, cooler, gabinete, fonte, placa de vídeo e por aí vai. Monitor, teclado, mouse. Já entenderam, né? Então você vai escolher se você precisa de uma A320 que é para um uso simples. Uma B350 para desempenho. Uma X370 para entusiastas e altíssimo desempenho. Ou uma X470 que basicamente é uma X370 com esse recurso novo de armazenamento. Aqui seria o chipset mais moderno até agora da AMD. Aqui na parte de baixo tem uma tabela de comparação aqui que você pode usar bem interessante. Eu vou falar apenas da X470 e X370. Se você andar elas são exatamente iguais, olha. Até o momento que você chega aqui na tecnologia AMD Stormi. Onde a X470 tem a tecnologia. E a X370 para baixo não é incluído. A menos que você compre ou pague um custo adicional por essa tecnologia aqui Fus Drive. Então tá aí os sites, os links estão aí para você dar uma estudada. Não adianta quem vai comprar uma placa-mãe vai perder um bom tempo aí estudando, lendo, pesquisando preço na internet. Dando uma olhada nos reviews aí no YouTube, nos sites especializados. E é assim mesmo. Esse vídeo deve ter ficado enorme. Mas eu não tenho como abordar um assunto tão delicado como escolher a sua próxima placa-mãe. Que vai te acompanhar aí por um, dois, três, quatro, cinco anos. Aqui no Brasil a gente tem que levar o hardware ao máximo. E aí me deu uma plataforma muito boa para fazer isso. Para levar essa placa-mãe longe. Então decide certinho qual a placa-mãe que você vai comprar. Eu espero ter ajudado. Se eu ajudei, não esquece de deixar aquele joinha. Se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Ativar a notificação aí para não perder nenhum vídeo. E se você gostou desse tema e gostaria de ver um vídeo parecido. Explicando como isso funciona do lado da Intel. Deixa nos comentários aí. Quem sabe me estimula a gravar um vídeo desse. E é isso aí. ProfessorRamos.com compartilhando conhecimento. Ah, até a próxima. Se você ficou até aqui, você está interessado em comprar a mesma placa. Bora lá para a internet estudar? FUÇÕES 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri